Pra quem olha pro quadro e consegue ver mil coisas no abstrato que ele é, sabe? Quem fica assim viajando nas artes... Eu queria ser muito esse tipo de pessoa, mas infelizmente eu olho e fico olhando e pensando Ah! O que é isso? I don't understand Next! Eu só digo isso, lá no meu Deus, eu fui ver o Matthew, o Museu Latropolitano lá de Nova York Que é um museu famosíssimo, eu entrei aqui assim... Oi gente, tudo bom? Meu nome é Laíse, trabalho com passeios turísticos aqui no Chile E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre um ponto turístico que nunca tá na maioria dos roteiros turísticos dos turistas Assim, não é um ponto que a pessoa pensa em Santiago e automaticamente relaciona esse ponto com a cidade É um lugar bem legal, tá? Como vocês já viram no título do vídeo, se chama Quinta Normal É um parque gigantesco, mas as pessoas não dão muita atenção pra ele Porque, na verdade, lá só vai mesmo quem gosta muito assim de história, cultura Porque tem seis museus pra visitar Seis museus em um único lugar Então assim, vai pra lá mesmo quem gosta de história e quem gosta de museu Pra passar uma tarde visitando logo todos de uma vez Então por isso que ele não tá na maioria dos roteiros turísticos do pessoal Mas fora os museus, gente, o parque é belíssimo Foi considerado um dos 30 parques mais bonitos do mundo Então assim, vale a pena a visita, sabe? E não é só um parque com árvores maravilhosas e verde Não! Tem uma lagoa no meio do parque Onde tu pode fazer o pedalinho em frente à cordilheira dos outros Sério, é muito especial! Se vocês não forem, vão tá perdendo Então o meu objetivo com esse vídeo é falar pra vocês tudo que tem no parque E inspirar vocês a quem sabe ir pra lá Vou deixar algumas imagens aqui embaixo dos vlogs que eu fiz Indo aos museus e visitando o parque Se vocês quiserem, vocês podem clicar nos cards que vão aparecendo aqui em cima Pra serem redirecionados pra cada um desses vídeos Onde tem informação bem mais detalhada E bem mais específica de cada um dos museus Além de, claro, né, visitar cada um Mesmo não estando presente fisicamente Rapidamente, só falando um pouquinho de história O nome desse parque antes era Quinto Normal da Agricultura E o que muita gente não sabe É que antes lá funcionava uma academia Onde se ensinavam técnicas de agricultura Pros filhos de proprietários agrícolas Então é uma curiosidadezinha assim Que eu descobri falando com chilenos Bem legal E lá tem 4.200 árvores Que você pode observar a flora do mundo inteiro Então isso é um ponto positivo a mais pra você visitar esse local Agora vamos direto ao que interessa Que são os museus Mas antes de tudo Saibam que, além de visitar esse parque e os museus Em frente ao parque tem uma igreja muito bonita Que é a Basílica de Lourdes Onde você pode subir 50 metros por escadas E você pode chegar no topo dessa Basílica Pra ter uma visão assim geral Do parque Quinto Normal e um pouco da cidade E lá em cima tem uma parte onde estão 16 profetas Em cima mesmo, né? Dá pra ver de baixo também Mas quando você sobe Você fica em contato com esses 16 profetas Cada um tem cerca de 3 metros Então dá uma foto bem legal lá de cima Fora que você pode visitar a Basílica, né? Porque é um lugar muito especial, muito bonito Pra quem gosta de ir visitar igrejas e tal Agora eu vou mostrar pra vocês o mapa da Quinto Normal Pra vocês entenderem mais ou menos A localização de cada museu desses no parque Porque nem todos estão dentro do parque Tem um que tá uma rua na frente E outro que tá uma rua atrás Mas eu vou mostrar agora pra vocês Vamos lá Aqui é o parque Quinto Normal, tá? Aí dentro do parque mesmo Você vai encontrar o Museu Ferroviário de Santiago O Museu Nacional de História Natural do Chile O Museu de Ciência e Tecnologia E o Museu de Arte Contemporânea, tá? São esses quatro que estão dentro do parque Fora do parque vocês vão encontrar o Museu Artequim Que é bem, bem, bem legal E aqui fora o Museu de Memória e Direitos Humanos Que é o mais forte, o mais emotivo de todos Então basicamente essa é a distribuição dos museus No parque Quinto Normal E perto dele também Tá, então eu vou começar logo falando sobre o principal Que é o Museu da Memória e dos Direitos Humanos Porque muita gente nem sabe o que é Quinto Normal Mas já tá ali por causa desse museu Esse sim é realmente muito famoso E ele fala basicamente sobre a ditadura No período de 1973 até 1990 E vai falar sobre a violação dos direitos humanos Agora sim, é o museu mais triste e mais emocionante Que eu fui em toda a minha vida Tirando o museu do 11 de setembro lá em Nova York Que também foi bem, bem, bem emocionante Mas enfim, tem que estar preparado Porque é muito, é muito forte, sabe? O impacto, é muito, muito, muito emocionante E assim que você chega, você dá de cara com um painel fotográfico Que se você olha mais de longe Você percebe que na verdade é o mapa mundi Onde tem várias fotos de pessoas que foram torturadas Que sofreram com algum tipo de ditadura Ou então de violação dos direitos humanos Independente da época que for Porque agora a gente tá falando em relação a vários países E essa área se chama Direitos Humanos O Desafio Universal Eles também tem um foco para as comissões Que eram constituídas para a apuração da verdade Em todo o mundo Então quando você chega lá e você vê as fotos das pessoas Que realmente sofreram com a violação dos direitos humanos Já é o primeiro impacto, assim, inicial Porque tem várias no Brasil também, obviamente Então você vê pessoas mesmo, sabe? Você identifica a ação de você sofrer com um período de ditadura Com violação dos direitos humanos Ao rosto de uma pessoa que sofreu diretamente com aquilo Então é o primeiro impacto inicial E você já fica assim, bem, 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 bem chocado Mas o museu em si, no total Ele vai focar mesmo na violação dos direitos humanos Por parte da ditadura do Estado chileno, tá? Então o início é o mapa mundo Mas assim que você passa Ele vai focar mesmo na questão do Chile E a exposição permanente Ela é dividida em dois setores, tá? Dois andares Aí o primeiro setor que você chega É chamado 11 de setembro Que vai mostrar os acontecimentos logo após o golpe militar E você pode, inclusive, assistir a vídeos do momento exato Do bombardeio ao Palácio La Moneda Que foi onde culminou com a morte, né? De Salvador Allende Que era o presidente na época E aí começou a instauração de um novo período Que era a ditadura militar Que foi de 1973 até 1990 Aí eles também deixam lá uns... Uns mini painéis Onde tem um fone que você pode colocar pra escutar E você vai escutar o último discurso do presidente Antes desse atentado Em outra parte Você também consegue ler várias e várias cartas De pessoas que foram detidas pelo regime E essas cartas eram endereçadas aos seus entes queridos e tal Antes de serem torturadas ou executadas Então quando você tá lendo assim Sabe, os últimos pensamentos e sentimentos da pessoa Direcionados à família E sabendo que depois você nunca mais soube dessa pessoa Que a pessoa está desaparecida Não se sabe o que aconteceu É muito, muito, muito tenso E aí depois, quando você sobe no segundo andar Tem vários outros setores Mas um desses setores é o memorial A todas as pessoas que desapareceram Ou perderam a vida Ou foram torturados E o nome desse setor é Demanda de Verdade e Justiça Então é a exigência pra verdade E pra que a justiça seja feita Então quando eu cheguei nessa parte Que eu vi a quantidade de pessoas É tanta gente É tanta foto Tanta foto que você fica assim perdido Até você entender Que aquilo são fotos, entendeu? Que são pessoas que estão desaparecidas E não se sabe o que aconteceu Ou pessoas que realmente já se sabe Que foram mortas pela tortura Então ali foi quando eu tive a noção Da quantidade de vítimas mesmo Da época da ditadura Porque a gente fala A gente escuta sobre o tema Mas quando a gente vê Rostos, pessoas, cartas, registros Sabe, tudo se torna muito mais real E você, por um momento Você se sente imerso Naquela época militar Naquele período E você começa a sentir Muito mais forte Todas as emoções Enfim Não vou falar muito Pra não entregar Todas as partes principais do museu Mas eu aconselho Que vocês já vão assim Psicologicamente preparados Pra que vocês consigam absorver aquilo E não comecem a chorar Porque eu chorei muito Mas enfim Vão preparados, tá? É um museu forte O endereço dele é Matucana 501 Fica em frente ao museu Quinta normal Pra chegar lá Você pega o metrô Quinta normal também Você desce Você já vai ver É um verde assim Bem grande Bem emblemático E os horários dele Vai funcionar de terça a domingo De 10 da manhã Até 6 da noite E nos meses de janeiro e fevereiro Ele funciona de 10 da manhã Até 8 da noite Fechado Todas as segundas-feiras E todos os seguintes feriados 1º de janeiro 1º de maio 18 e 19 de setembro Que é quando são as fechas pátrias aqui E 25 de dezembro Que é o Natal A entrada pra esse museu É totalmente gratuita E eles oferecem um áudio guia Que vai te explicando Toda a história do museu E vai te orientando pelos setores E custa 2 mil pesos Caso você queira adquirir O próximo É um museu muito feliz Se chama Museu Artequim E ele é todo colorido Assim, logo que você vê Ele de cara Ele tem mais ou menos Assim umas 10 cores É muito, muito colorido É um museu ideal Pra ir com crianças Porque ele incentiva muito a criatividade Através de atividades manuais Como, por exemplo, a pintura Desenho Então é um museu feito assim Praticamente pra crianças Vários clientes meus Que vêm com a família E vêm com criança Principalmente Que vão lá Sempre me agradecem muito Pela recomendação Porque é um museu Realmente muito divertido Assim, pra criança É um lugar assim Pra passar uma tarde inteira Sendo artista, né Sendo criativo E uma curiosidade legal desse museu É que, na verdade Ele foi construído Pra Exposição Universal de Paris De 1889 Que era pra comemorar O primeiro centenário Da Revolução Francesa Aí, depois dessa exposição A estrutura toda Desse... Desse museu Era de ferro Daí ele foi todo desmontado E foi transportado Da França aqui pro Chile E aí vieram, inclusive Alguns montadores franceses Pra remontar todo o museu aqui Tudo bom E aí por isso Que o nome original dele Na verdade Era Pabellon Paris Aí depois foi substituído Por Museu Artequim Horário de funcionamento De terça a sexta-feira De nove da manhã Até cinco da tarde Sábado, domingo E feriado Das onze da manhã Até seis da noite Valor dele Pra adulto Mil e quinhentos pesos E pra criança Mil pesos E aos domingos É tipo um aporte voluntário Você dá o quanto você quiser Mas não é obrigatório Pagar nada O endereço dele É a Avenida Portales 35,30 Mas como eu já falei No início desse vídeo Todos esses museus Que eu vou falar aqui Você pode chegar de metrô Descendo na estação Quinta normal E você vai caminhando Porque é praticamente Um ao lado do outro Como eu mostrei pra vocês No mapa Então eu falo o endereço Só pra caso Não sei Se você tiver interesse Só em um específico Você coloca o endereço No Uber E vai direto Caso você queira ir De Uber no caso Mas gente Se você já vai pra lá Tira uma tardezinha Aproveita, né Vê todos os museus Faz uma tarde histórica Pra conhecer um pouco mais Da história chilena Aproveita E muito importante Pra quem vem No mês de fevereiro Em fevereiro Todos os dias O museu é fechado Tá Então pros clientes De fevereiro Infelizmente Não tem como visitar Mas se você vem com crianças E quer outras opções divertidas Também Tem o Museu Interativo Mirador Que é super legal Já tem vídeo dele aqui no canal Tem o Ruegos Diana Que é um Uma mini estação Com mil e um jogos Que seus filhos Vão se divertir pra caramba Tem o Kidzania Enfim Tem outro vídeo Só com recomendações Só pra quem vem com crianças Então Olha aqui o cardzinho Em cima também Pra assistir Se eu não deixar aqui Vai estar no link da descrição Mas Enfim Já tem esse vídeo no canal O terceiro museu É o Museu Nacional De História Natural Que muita gente confunde Com o Museu Histórico Nacional Que fica na Plaza de Armas Tá Então Esse que eu tô falando Fica na Quinta Normal Que é o Museu Nacional De História Natural E o Museu Histórico Nacional Fica na Plaza de Armas São dois museus diferentes Enfim Esse museu Que fica na Quinta Normal Ele tem muita 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 coisa legal Pra você ver É basicamente O resumão De tudo que tem no Chile Tudo Assim que você entra Ele vai fazer uma breve introdução Ao Big Bang Depois você pode ver Toda a flora e fauna chilena E depois No salão principal Tem alguns tesouros Do museu Que são Como se fossem As peças principais Que é o esqueleto De uma baleia gigante Tem uma outra atração Que é a Múmia do Menino Inca Que é o Ninho Del Cerro Del Plomo Que tem uma história Assim Que vai te deixar De boca aberta Obviamente Eu não vou falar Que eu não sou louca Mas vai e lembra Desse nome Tá É a Múmia do Menino Inca Ninho Del Cerro Del Plomo E já perguntem por lá Se vocês acharem Pra vocês verem essa história Porque é sensacional Aí também tem nesse museu As múmias mais antigas Do mundo Que se enganou Quem achou Que as múmias Eram egípcias Elas não são Eu também achava Mas quando eu fui lá Descobri que as múmias Mais antigas do mundo Não são egípcias E fora isso Você pode encontrar Várias árvores Que estão em extinção E também meteoritos Ai gente Estende tudo um pouco Sério Esse museu Ele realmente vale a pena ir E eu falo isso Porque eu não sou muito fã De museus Eu gostei muito Do Museu da Memória E dos Direitos Humanos Porque é um museu Muito forte mesmo Pra gente entender Uma época importante Aqui do Chile Que foi a ditadura Mas no geral Museus que falam Sobre arte História Cultura de um país Eu não gosto Porque eu sou mais urbana Eu gosto mais de shopping De atrações na cidade E de natureza Gosto de natureza Da questão de ver Paisagens maravilhosas Então eu gosto disso História Cultura Eu não sou muito fã Mas esse museu Natural De história Nacional Na verdade É o contrário É o Museu Nacional De história natural Eu realmente gostei Porque ele foi um resumão De tudo que eu precisava saber Pra entender mais Sobre a história do Chile E de todos os aspectos Sabe? Não só de história Por exemplo Dos Maputes Que eram os povos indígenas Os originários daqui Mais um pouco De tudo Biodiversidade De universo De lendas específicas Então é um completão Sobre a história Então se você quiser escolher um Pra entender um pouco de tudo Vai no Museu Nacional De História Natural Horário de funcionamento De terça a sábado De dez da manhã Até cinco e meia da tarde Domingos e feriados De onze da manhã Até cinco e meia da tarde Valor Por incrível que pareça A entrada é Gratuita Free Alguns dias fechados São os mesmos dos outros Que é primeiro de janeiro Primeiro de maio Dezoito e dezenove de setembro E vinte e cinco de dezembro Pra chegar da mesma forma Estação de metrô Quinta Normal Pra quem quiser saber logo Qual é a linha do metrô É a linha cinco Tá? A linha verde Que você vai descer Próximo museu Já estamos no quarto É o Museu de Ciência e Tecnologia E esse museu Na verdade Ele é conhecido como Parthenon de la Quinta Porque ele é muito parecido Com o Templo Grego de Atenas Tá? Por isso que o pessoal aqui no Chile Conhece como Parthenon de la Quinta Embora o nome real dele Seja o Museu de Ciência e Tecnologia Ele foi o primeiro museu interativo do Chile E ele oferece várias opções de interação Assim nos temas de Astronomia Eletromagnetismo E mecânica Um outro museu que segue muito Esses padrões de interação É o Museu Interativo Mirador Que lá é tudo interativo Se tu não tocar Tu não entende Se tu não entrar dentro lá do negócio Tu não entende Tu tem que tocar Tu tem que interagir Pra tu entender O funcionamento daquela coisa, né? A história por trás Tudo Então, gente Esses museus interativos, ó São top da balada Tá? Muito massa Vale a pena mesmo ir Porque tu realmente aprende sobre aquilo Interagindo, né? E cutucando lá E mexendo E apertando E assim tu aprende bem mais fácil Horários de funcionamento De 10 da manhã até 6 da noite Sábados, domingos e feriados De 11 da manhã até 6 da noite Valor pra entrar Pra adulto, mil pesos E pra criança, 700 pesos chilenos Dias fechados Os mesmos dias que eu falei antes também E pra chegar da mesma forma Metrô Quinta Normal Quinto museu É o Museu Ferroviário E lá, gente É muito legal Porque eles têm 16 locomotivas E 4 carros de passageiros Porque foram escolhidos Assim, cada um Especificamente Pelas suas características técnicas E pelo valor histórico mesmo De cada um deles E o importante mesmo É que eles formam A coleção de maior patrimônio histórico Do país E o mais legal é que você pode entrar Dentro das locomotivas Dentro dos trens Alguns eles deixam você Entrar por baixo Assim, pra você ver Como que é embaixo De cada um Não são todos, tá? Alguns eles permitem E a locomotiva De maior importância De todo o museu Se chama La Transadina Que foi construída Na verdade Na Inglaterra E esse trem E sua locomotiva Era utilizada Pra fazer o transporte Das pessoas Entre o Chile E a Argentina Cruzando a Cordilheira dos Andes Horários de funcionamento Primavera Outono E inverno De terça a sexta De 10 da manhã Até 5h50 da tarde Sábado, domingo E feriado De 11 da manhã Até 5h50 da tarde Verão De terça a sexta De 10 até 5h50 E sábado, domingo E feriado De 11 até 6h50 da tarde Valor Pra adulto Mil pesos E pra crianças Os 700 pesos Chilenos Dias fechados Os mesmos Que eu comentei antes E como chegar Mesma estação de metrô Quinta Normal E o último Museu Dos nossos 6h Aqui da Quinta Normal É o Museu De Arte Contemporânea MAC Que também tem outro No Parque Forestal Mas esse que eu vou falar Especificamente É o da Quinta Normal Ele é um museu Pra quem gosta de arte Pra quem é artista Pra quem olha Pro quadro E consegue ver Mil coisas No abstrato Que ele é Sabe Quem fica assim Viajando Nas artes Eu queria ser Muitos tipos de pessoas Mas infelizmente Eu olho e fico olhando E pensando O que é isso? I don't understand Next Eu sou tipo isso Lá meu Deus Eu fui ver o MET O Museu Metropolitano Lá de Nova York Que é um museu Famosíssimo Eu entrei Eu fiquei assim Parece uma vestada Mas enfim Pra quem gosta de arte Esse museu aqui no Chile É maravilhoso Pra vocês E ele é mantido Pela Faculdade de Artes Da Universidade do Chile E tem várias exposições Com obras experimentais E algumas mostras De arquitetura também Daí assim Ele tem uma grande coleção Chilena E internacional também Então não é só do Chile Tem algumas obras internacionais Daí hoje em dia Ele é considerado Um monumento histórico nacional Assim como O Museu de Ciência e Tecnologia E o Museu de História Natural Horário de funcionamento De terça a domingo De 11 da manhã Até 7 da noite Domingo De 11 da manhã Até 6 da noite Valor Grátis É um aporte voluntário Você dá o quanto você acha Que o museu merece Os dias fechados dele Além de ser aqueles básicos Que eu falei Nos outros museus Tem também dia 31 de outubro Que é fechado Tá bom? E 1º de novembro também Na verdade São muitos dias fechados Que tem esse museu Eu vou ler aqui No site Que é melhor pra vocês 1º de janeiro Sexta-feira santa Sala do santo Domingo santo 1º de maio 21 de maio 18 e 19 de setembro 31 de outubro 1º de novembro E 25 de dezembro São muitos dias Que ele tá fechado Então vê aí No seu roteiro Pra você não cair Nesses dias Pelo amor de Deus E é isso E pra chegar Metrô Quinta normal também Que nem todos os outros Eu não sei se vocês perceberam Mas nenhum dos museus Que eu falei Estão abertos Na segunda-feira E isso por quê? Porque nenhum museu Do Chile É aberto na segunda Tá? Então vai fazer Em teu roteiro Quando tu for fazer A parte do City Tool Se tu não for fazer Com a minha agência Mas se for fazer Por conta própria Não coloca museu Na segunda-feira Porque tá tudo fechado Porta fechada Você vai perder o seu tempo Chega lá na porta E tá fechado Segunda-feira Não é dia de museu E pra finalizar esse vídeo Algumas dicas extras Vão com roupas confortáveis Porque como vocês acabaram de ver São muitos museus Então você vai passar o dia Caminhando de um pra outro Então é bom Ir com roupa confortável Com tênis Sabe que aperte o pé Se você quiser Você pode fazer também Um piquenique Lá Porque muitos chilenos Gostam de fazer piqueniques Em parques Em qualquer parque Que você for em Santiago Na verdade Você vai ver alguém Fazendo piquenique Então pra você Se sentir um pouco local Já vai preparado Passa no supermercado antes Pega uma cestinha Faz o piquenique Enche a barriga E depois vai passear Pelos parques Pra você desmaiar de fome Pra ficar forte Estabelecido Pra aguentar o dia Outra dica Vão sempre em dias de semana Porque final de semana É muito mais lotado E mais movimentado Porque os chilenos Tendem a visitar também Nos finais de semana Na semana Eles trabalham Com a família E final de semana Eles vão lá com a família Pra fazer os piqueniques E visitar os museus Então vocês turistas Prefiram ir em dias de semana E por último Levem água Pra não ficarem Desidratados Durante o dia Principalmente Se vocês vierem Em primavera O verão O sol castiga Então não esqueçam Da água Pra ficarem bem hidratados E é isso gente Todas as dicas Do parque Quinta Normal Com todos os museus Que vocês podem conhecer Inclusive A Basílica de Lourdes Que é uma dica Que poucas pessoas falam Espero que tenham gostado Quando vocês Estejam aí Pra visitar o parque Me marquem Nas publicações Pra eu repostar E me contem A experiência de vocês No parque Quinta Normal Espero que tenham gostado Do vídeo E até o próximo De Santiago Tchau